Olá a todos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no PCDiga. E eu e João temos aqui este novo CPU da AMD, o 200GE. Um dual-core com 4 threads, certo? E este processador atualmente tem um valor muito baixo, a partir de 58,90€. E vamos nos focar a fazer uma máquina para game-nube, claro. Por menos de... É um prazer, certo? Atualmente, João, como é que é a máquina? Está a 298,90€ e temos este processador, 8GB de memória RAM dual-channel com uma velocidade de 2800MHz. Temos esta motherboard ASRock A320M HDV. O que é que significa o HDV? Rapidamente, HDMI, DVI e BGA. Temos uma caixa da Cooler Master que já inclui fonte de alimentação. Uma MWE 500W, a caixa é uma CEMP500 com iluminação LED vermelha. A nível de armazenamento, temos um SSD e esta aqui da Kingston, 240GB. Que a partida é suficiente, se não for adicionarmos um disco rígido com mais capacidade por alto. É esta máquina. Vamos ver se oferece boa performance ou não. Nós ainda não sabemos. De seguida vamos fazer alguns testes e vemos no final. Exatamente. Vamos esperar a máquina. Até já, pessoal. Até já. Tchau. 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 Estou aqui a dizer, comprem esta máquina porque não, o processador é bom se calhar para um processador de trabalho e que até queiram jogar ali um joguinho em hora de almoço. Uma ideia sempre, ou isso, pelo preço vale a pena, mas uma máquina de jogo, que foi isso que nós dissemos no início do vídeo, esqueçam, não dá, não recomendamos, se querem uma máquina para jogo, recomendamos que subam aí 150€. A última máquina foi 399€? Não, 499€, aí conseguimos um ótimo desempenho, mas estamos a falar de 200€ acima desta máquina, mas também o dobro do desempenho, ótimos gráficos e uma taxa de frames acima dos 100 frames no Fortnite, penso que não há nada a acrescentar, mais uma vez, desiludiu, não é experiência a voltar a fazer. Pelo menos já temos uma ideia do que é que vocês podem perceber ao adquirirem esta CPU, não é para gaming, apesar de a AMD anunciar um bocadinho isso, é um bom CPU, preço, qualidade de trabalho, ok? Podem esquecer se calhar uma caixa como esta, de videojogos, ou um design tão agressivo, ou uma caixa mais pequena, mais simplista, para um escritório para o vosso dia-a-dia, que só quer mesmo Word, Excel, ou de tudo trabalho apenas. Acho que nada a acrescentar, da minha parte espero que tenham gostado do vídeo. Alguma questão deixem nos comentários que eu, ou o Bruno, ou o Tiago iremos responder certamente. Sigam o canal, o vosso like e vemo-nos numa próxima. Exatamente. Tchau pessoal. Tchau. Porém, temos aqui uma máquina baratinha. Sim. A nossa idade. A nossa idade. Este é o... não sei o nome dele. Talvez. Os outros que é. Exato. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da PCDiga. E eu hoje trago mais... Tchau. 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 Tchau.